É assim então, sente-se livre, mas não tá Essa prisão que está por trás do nosso olhar Nos faz agir assim, nos faz querer demais Esquecemos o que somos e o poder nos fez mudar Mas não vai ser hoje que vocês irão nos ver Desistir do medo de viver É assim então, não consegui dar o porquê De tudo isso que tem, não se soltei Nos voltamos no caminho, não temos pra onde correr Onde está o sentido de ser mais ou menos ter Mas não vai ser hoje que vocês irão nos ver Desistir por medo de viver Vai ser hoje que vocês irão nos ver Desistir por medo de viver Vai ser hoje que vocês irão nos ver Desistir por medo de viver Vai ser hoje que vocês irão nos ver Se inscreva. Se inscreva. Vai ser hoje que vocês irão nos ver Desistir por medo de viver Vai ser hoje que vocês irão nos ver Desistir por medo de viver Desistir por medo de viver